Salve, salve, tropa! Vídeo é sobre o Breno, hein? Breno Danilo, que ele colou lá na casa do Oruan e hoje é tipo o dia das mães, tá ligado? Quer dizer, ontem, na verdade, o dia que eu tô postando esse vídeo, é... já passou, né? Mas, mano, dia das mães ali, ele foi dar um presente pra Fernanda Valença, né? Que é a mina do Oruan e tal, que ele foi meio que adotado, né, mano? Pelo Oruan, a mina dele, pá, faz parte da família já, o menor, tá ligado? E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês da menor maneira possível, né? Ele deu o presente primeiro pra mãe dele, tá? Lá na favela. Aí depois ele foi lá, né, mano? Na casa do Oruan pra dar esse presente pra Nandão, né, mano? Vou mostrar aqui pra vocês aqui os presentes que ele deu e só pega a sua visão, mano. O moleque é da hora, papo reto, mano. O moleque é puro. Só pega a visão aí, tropa. Uma mulher mais maravilhosa do Brasil. Mano, é que beijo. Aí! Tchau, tchau, tchau. Que você seja um homem justo, que você seja um... Lá vem ele, dois L. Chapa! 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 Pra mim! Te amo! Olha aqui o presente do dia da mamãe pra ela, Breno. Olha aí. Olha, abre o presente. Ai, cara, que lindo. Ai, cara. Minha segunda mãe é a minha segunda mãe é também você. Você é amor? Da cabeça aos pés. Uma das minhas pessoas favoritas na minha vida. E aí, velho, eu vou chorar. É da tua mãe? A mãe dele elogiou ele pra mim e falou, ó, tá tirando nota boa, tá? E aí, ô? O que é? Caraca! Pra eu tomar meu café com leite? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, a senha do seu celular é meu nome? Não. Por que? Tu já viu eu botando a senha? Não. Hum. Tu tá... Tu pega a visão de tudo, hein, mano? Ó. É? Não, não. Não. Ah, ah, olha como é que ele é. A senha do seu celular é meu nome? Ó, tu vai bloquear... Tu vai bloquear meu telefone, rapá. Gente, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de fruta na minha vida. Eu nunca vi. Cara, ele come maçã, tipo... Uva. Ele acabou com a caixa de uva já. Aqui. Quais frutas tu já comeu hoje? Vamos ver. Troca, eu cheguei aqui. Já olhei na jornada. Não parece alguma coisa. Tá pensando? Mas também. E olha que eu comi chorrasco. Tá? Falou que comeu a beça hoje, churrasco. Olha como essa caixa tá. Só de início ele acabou com uma caixa de uva, né? Toda. Aí depois bebeu três Activia. Eu não quero nem ver o que vai ser do banheiro. Mano, ele bebeu três Activia. E aí, comeu pipoca e agora tá comendo maçã. E olha que eu vou comer mais coisa. Vai. Tá fazendo janta. Misericórdia. Pra onde que vai? Depois eu vou comer mais. Não, Breno. Olha lá, aí. Olha lá, ó. Mano, que bonita, amor. Mano, tá linda, amor. Ele não pode matar não, né? Pode ligar? Não. Deixa ela. Linda, linda, linda. Gostosa. Meu Deus. O seu pé, ela abre. Quer que eu pegue? Ela vai abrir, ela. Não pega ela, não. Não pega. Breno, você vai machucar ela, sim. Eu peguei ela, não, tia. Faz um carinho. Tu não tem medo, não, né? Hoje eu tô traindo. Olha lá, tia. Tira a foto, amor. Não dá. Olá. Ih, olha onde ela parou. Na minha cara, na minha dona. Na minha cara, na minha. Bom dia, gente. Já estou com roupa de academia. A academia é só duas horas. Mas, esse é o macete. Esse short que eu peguei da minha irmã, super largo de mim, meu. Pô, da hora ver, né, mano? Que também o moleque tá indo bem na escola, tá ligado? O moleque tá focado no progressinho dele, tá ligado? E é sobre isso, né, mano? O moleque tá com 440 mil seguidores. Logo, logo já tá batendo uns milhões de seguidores jogados. E é isso, mano. O moleque é um sucesso. Só questão de tempo, entendeu? Rapaziadinha, tá atingindo várias proporções. E tá na mídia, mano. Jogou na mídia aí o brilho da NU, tá ligado? E é só o começo, meu bagulho. Tá acontecendo o papo reto. E sem palavras também, né, rapaziadinha? A todos vocês. Eu queria aproveitar esse momento também pra falar sobre o Rio Grande do Sul. A gente tá triste aqui pra caramba, mano. Porque não para de subir a água, entendeu? Tá tudo alagado aqui no Rio Grande do Sul. Tipo, o bagulho tá triste pra caramba, velho. Então, desejo forças pra caralho pra todas as famílias. Quem tiver, poder andar doando. Continua doando. Que, mano, realmente tá ajudando. É uma união que faz a força aí no fim das contas. E é sobre isso, né, mano. E eu queria falar também pra vocês, mano. Que aqui o canal tá com uma rotina bem severa. De muitos vídeos. E vídeos de alta qualidade pra vocês. Então, eu conto muito com o apoio, tá ligado? De você estar compartilhando. De você estar comentando os vídeos. De estar mandando pro amigo. Que, mano, ajuda bastante, né, mano. Uma simples interação ali. No final das contas, ajuda muito. Então, eu conto bastante com esse apoio de vocês, né. Porque a gente tá fazendo muito vídeo. E bem empenhado. E eu tô feliz que o canal tava retornando aí com força. A gente ficou um ano fora do YouTube, né, cara. E foi um tempo bem difícil de ficar fora. Até porque eu sempre sonhei com essa parada, tá ligado? E, bom, graças a Deus. Tô conseguindo retornar a esse sonho. Que é tão real, assim. E eu fico tão feliz do que é o YouTube, né, mano. E, graças a Deus, tá dando tudo certo. E eu queria agradecer muito vocês. Valeu, tropa. Um grande abraço do Charlin. E é nóis.